Cara, não dá. Aqui a Giovana foi totalmente desnecessária, um negócio meio que absurdo. Ela fala, tá dando a entender que o Davi tacou a namorada por interesse. Basicamente é isso porque a namorada é mais velha, tem seus 40 e poucos anos, sabe? E assim, pô, ridículo um negócio desse, né? Bom, a gente vai mostrar esse momento aqui pra você. A gente vai ver essa atrocidade aqui. Antes peço pra você deixar aquele like, se inscrever no canal. Olha isso aqui, ó. Mais de 79% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas. Então dá aquela força, confere aí, belezinha? Esse que a Pitel fala, ah, eu peguei, Giovana, eu peguei, Giovana. É tipo assim, eu peguei o que você tá tentando passar, só que não dizendo as palavras, né? Que é basicamente o quê? O Davi está com a namorada, esposa, sei lá, por interesse. Porque ela é mais velha, como se todo mundo ficasse com alguém mais velha, porque aí só o interesse, não existe mais nada além disso, é interesse. Bom, então você aí, ó, segundo a Giovana, você aí, se você tá com uma pessoa mais velha que você, um pouco mais velha que você, né? Então, você é interesseira, viu? É isso aí que a Giovana tá querendo dizer. Olha que negócio bizarro, né? Olha como é que o julgamento das pessoas é sinistro, não é não? Enfim, eu quero muito que vocês deixem o comentário de vocês aqui sobre essa situação em específico, entendeu? Vamos ver, vamos ver o que vocês estão achando. Vamos ver se a Giovana é o que ela fala, faz sentido. Eu acho que não, hein?